E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal TáticaDS. Estamos hoje mostrando aqui como derrotar o Radan, o último chefe da DLC, Shadow of Edge 3, de uma maneira muito fácil e muito simples. Eu vou mostrar uma arma que está sendo a grande sensação do momento. Ela está um pouco bugada, digamos assim, talvez, talvez ocorra algum nerf em breve. Sim, mas no momento ela está ajudando demais a assolar o Radan Dandan, certo? Então eu comecei ali no vídeo, na graça da cruz do portão principal, vim beirando pelo cantinho da montanha até chegar em outra graça e na cidade prospecta. Estou abrindo o mapa aí para mostrar para vocês onde que é certinho. Então a arma em questão, que é a coxinha, o martelo do demônio de sangue, fica bem no meio dessa cidade. Só que para pegar, eu vou ter que derrotar um desses grandalhões aí. Um grandalhão, em específico, tem 100% de chance de dropar este item para nós. Só que ele está no meio de uma galera gigantesca, né? Tem vários deles, aí eu dei uma testada assim, minha arma estava indo bem, estava indo bem. Apenas dois golpes em cada um já estava mandando passar a boia. Aí de boinha, aquele que está deitado é o que tem a arma que a gente quer, tá bom? Mas tem que ter cuidado aí, porque essa galera é bem forte quando se junta. Sozinho eles não são muito fortes não, porque não tem muito equilíbrio, né? Porém, quando junta vários, aí pode complicar. Aí sobrou esse, eu o derroto. E a arma em questão está na nossa mão. Braço de demônio de sangue. Isso mesmo. Se a gente for ver a descrição dela, fala que no golpe forte, concentrado, ela solta sangue naturalmente. Ela tem escala com força, destreza e arcano. Então ela consegue causar sangramento nos inimigos, por si só. E como ela é uma arma que upa com pedras de forja normais, tem como trocar a afinidade da mesma e colocar a afinidade de sangue e a cinza de guerra que a gente quiser. Então eu coloquei no mais 25. Para quem não está ligado onde pega a cinza de guerra da lâmina de pedra, que é a mais aconselhada para aumentar o dano da arma e fazer cair mais fácil os inimigos, está num bichinho que aparece nessa parte do mapa em Kailid, um pouco antes do Radan, ou do primeiro Radan. Certo? Aí eu vou na Renala, vou realocar meus atributos. A principal dica é colocar pelo menos uns 44 de força, 40, 44, e investir muito no arcano para aumentar o potencial de sangramento da arma. Então eu coloco pelo menos uns 60 de arcano. 60, 70, por aí já é o suficiente. O resto vai em sobrevivência. E os 15 de fé para passar o buff corporal da chama com seda me força, que nunca pode faltar. Vou lá colocar a cinza de guerra da lâmina de pedra, afinidade de sangue. E a arma ficou com mais de 200 ali de sangramento. E o elixir, eu coloco a lágrima que faz derrubar mais fácil o inimigo, faz quebrar a postura mais rápido, e a que aumenta o poder de golpe concentrado. Combinando assim com o talismã do ataque concentrado do machado, mais o talismã de duas mãos que pega dentro da DLC, exultação do Lorde de Sangue, quando alguém pegar sangramento perto da gente vai aumentar nosso ataque, e o outro fica a seu critério. Pode ser o da tartaruga verde, ou pode ser, por exemplo, o de adaga, que melhora o ataque crítico. Também é uma boa pedida. Aí você que escolhe. Qualquer um deles vai servir nesse caso. Então ficou desse jeito o set. Aí eu vou dar uma demonstrada como é que é uma luta do Radan usando essa arma. Primeiramente passo a volta o dourado, depois a chama conceda-me força, coloco a arma em duas mãos, eu esqueci de imbuir com a lâmina de pedra, ah não, eu coloquei a lâmina de pedra, beleza. Aí ele vai cair com dois concentrados apenas, nesse caso. Eu esquivo do primeiro ataque e já dou um concentrado. Vocês já viram quanto que sugou, né? Dá mais o concentrado, ele cai, já sangrou junto. E a gente já passa para a segunda fase rapidinho. Ele sangrou duas vezes já. Na segunda fase, se você terminou a primeira com um ataque crítico, você vai ficar no mesmo lugar de onde você deu o ataque crítico, né? Uma característica dos bosses. Acontece na Malenia também. Aí eu fujo dos ataques. Aí não adianta, vai ter que dar uma decorada no moveset da segunda fase também. Meio complicadinho, mas não vai precisar decorar tanto assim, né? O esquema é tentar fazer ele cair. Aí sangrou de novo já. Com apenas duas... Dois ataques carregados. Aí a gente vai focando nisso. Ele cai de novo. Ele soltou essa explosão gigante novamente. Eu vou para longe para me salvar. Fez aquele combo lá. Que é difícil de escapar. E aí antes dele fazer aquele último voo, para virar um meteoro, a gente já finalizou a luta. Realmente essa aqui é demais, hein pessoal? Então, se gostou dessa dica de arma para derrotar o Hadadadam, deixe nos comentários. Eu estava com a build um pouquinho diferente nessa gravação, mas o que eu mostrei no começo também serve. E essa serve também. E é isso aí. Então beleza. Ah, eu esqueci de falar da máscara de Varré. Máscara de Varré também vai combar com a exaltação do Lorde de Sangue. Então beleza pessoal. Forte abraço. Valeu. Gostou do vídeo? Jogia favorito. Comentário bonito. Se inscreve no canal se não está inscrito. Forte abraço. Até a próxima. Falou e tchau. Tchau. Tchau.